Calma aí, calma aí, calma aí, filma aí, vai aí, filma Artimanha aí, ó, pra esconder Não há lugar nenhum, não, meu filho Seu cara, Jesus, meu serviço, meu Deus Olha aí, olha aí, ó Cara, eu não acredito Parangue de pedra aí, ó Oh, meu Deus, não tem não, eu juro por Deus que não tem Oh, Jesus, de novo não, meu Deus Por favor, cara, eu sou um zuário, cara É, beleza Beleza, pode Puta que pariu, meu Deus, eu sou um zuário